Oi, vamos falar sobre os melhores livros que eu li em 2023? Nossa, essa cadeira tá arranjando muito. Esse ano eu gostei muito do meu vídeo de leitura, eu gostei muito da quantidade de livros que eu li, eu gostei muito da qualidade dos livros que eu li, tanto que eu ia fazer um vídeo de piores leituras, só que eu não teve o suficiente, não teve o suficiente. Eu não consegui encontrar nem cinco piores leituras pra fazer um vídeo, então não tem como. Eu vou falar das que foram ruins lá na outra rede, enfim, aquela lá. E aqui eu vou falar só das coisas boas, porque, meu, teve muita coisa boa. E aí, tanto que quando eu tava olhando a minha lista, né, a minha lista de livros livros em 2023, eu encontrei um pouquinho de dificuldade de encontrar os dez melhores, porque eu li bastante coisa boa. Então, tipo assim, teve alguns, claro que sobressairam, mas na verdade foram todos meio que... quatro ou cinco estrelas, sabe? E cada um mexeu comigo de uma forma. E eu tô muito agradecida, porque teve anos que foram uma bosta. Então, tô feliz. Vou falar sobre os melhores livros de indicação pra vocês, tá? Porque, né, esses melhores livros são muito bons. E diga pra mim qual foi as melhores leituras do seu ano, tá? Escreva ali nos comentários, eu quero saber de vocês qual foi as melhores leituras que vocês leram, que talvez, né, eu possa me inspirar pra ler também esses livros no ano que vem, tá? Escreva ali nos comentários, tá? Por favor. E eu queria mostrar mais um spoiler, né, da minha loja, que... eu tenho uma loja de papelaria e ela vende coisas lindas, né? Porque tudo que eu faço... Segura esse planner literário, galera, que é simplesmente a coisa mais linda do mundo. É perfeito pra você. A folha de fichamento de resenha dos livros é simplesmente maravilhosa, porque ela é simples, ela é ótima, Ela é linda, tem espaço, sacola, fotinho e tem capacidade de mais de 100 livros. Eu vou falar um pouco mais dele, mas simplesmente o planner mais lindo do mundo. E ele vem em breve na minha loja de papelaria em janeiro. Ai, eu tô muito feliz, eu tô muito... Gente, realmente o projeto todo ficou lindo, assim. Ficou a coisa mais linda do mundo e... Cara, eu tô assim... Esse ano, claro, que eu tive as minhas cotas de releitura, eu reli de A Jane Frank, que vocês não sabem, é um dos meus livros preferidos, e foi difícil ler ele com 27 anos, tendo lido ele com 14, porque quando eu li com 14 anos, eu tinha a mesma idade da Aene, então a gente tinha os mesmos dilemas de crescimento, né, o corpo mudando, relação com o problema com a mãe, e ai meu Deus e tal, tirando, claro, toda a questão da guerra e dela ficar ali confinada. Mas assim, a gente podia muito bem ser melhores amigas, sabe? Porque a gente combinava ali, tava ali no mesmo sintonia. Agora eu cresci, eu tenho 27 anos e a Aene não pôde crescer, porque a Aene morreu com 15 anos. Então assim, foi dolorido, foi muito mais dolorido, principalmente porque na primeira vez que eu li, eu achei que eles tinham sido traídos, então eles tinham ido pro campo de concentração, e logo a Aene Frank tinha morrido. Mas não, ela passou oito meses no campo de concentração até morrer, né? A única pessoa que sobreviveu do anexo foi o pai da Aene, que publicou o livro, mas todo mundo ali que tava nesse anexo morreu. E foi assim, eu acho que eu nunca tinha visto ou buscado saber um pouco mais sobre o que ela passou no campo de concentração. E foi assim, cara, foi... Eu não consigo pôr nem palavras. E ai eu fiquei muito interessada em saber um pouco mais sobre a Segunda Guerra Mundial, principalmente sobre o que os judeus passaram no campo de concentração. E ai foi assim, uma experiência marcante em 2023. Então, não tem como não colocar o diário de Aene Frank. E... Enfim, não tem como não fazer também paralelos com os dias de hoje, né? Tudo tá acontecendo e... Um genocídio acontecendo, enfim. É... Foi muito, muito, muito... Muito tenso, assim, então... E ai eu li também, né? Esse aqui, minha amiga Aene Frank, que vai falar sobre a amiga da Aene, que também foi pro campo de concentração, e ela viu a Aene lá. Mas esse aqui eu não coloquei, eu peguei o errado. Não era isso. Enfim, foi bom também. Mas o que eu ia pegar é um que eu prestei pra minha amiga, lembrei agora, que é Estou Feliz Que a Minha Mãe Morreu. Esse também foi um livro que me marcou bastante, foi a primeira leitura de 2023. E já começamos assim, né? Problemas parentais e etc. Esse livro vai falar sobre a Janete. Ela foi uma personagem de iCarly, né? A Sam. Ela fez iCarly por muito tempo. E ela vai contar ali como é que foi a entrada dela nesse mundo de atuação, que não foi uma coisa que partiu dela. Foi a mãe dela que foi obrigando ela ali. E a mãe dela também influenciou ela a ter comportamentos super autodestrutivos. E como a relação dela com a mãe dela era super tóxica e muito, muito problemática. E ela só foi se dar conta depois que a mãe dela morreu. E ela entrou na terapia porque ela simplesmente estava sem estrutura nenhuma mental, psicológica. E aí na terapia foi que ela começou a rever umas coisas da criação dela e falar Talvez a minha mãe não era aquela pessoa perfeita que a gente imaginava que era. Então assim, foi muito pesado, mas foi uma leitura assim, muito... Que quando eu vi eu já tinha acabado já. Foi muito imersivo assim. Ela conta de uma forma bem fluida. Então ela tá narrando mesmo. E ela conta as coisas com muita honestidade. E eu gosto muito de quando as pessoas contam as coisas com muita honestidade. Sabe, não fica... Claro que deve ter coisas que ela não colocou assim no livro. Mas teve muitos fatos muito cru ali, sabe? Da vida dela, da relação dela com a mãe dela. Da relação dela, tipo, com o corpo dela. Ela teve transtorno alimentar. Ela teve bastante coisa ali. E ela vai expor tudo isso com esse título extremamente polêmico. Estou feliz que a minha mãe morreu. Tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre esse livro. Recomendo vocês verem a minha resenha lá. Se vocês tiverem interesse em ler mais o livro. Então, foi também um livro que mexeu muito comigo. E acho que foi um destaque de 2023. Aí temos também, né? O que eu falei pra Deus e o mundo. O que nunca conhecia os homens. Também foi uma leitura maravilhosa desse ano. Foi uma surpresa enorme. Eu li o meu clube do livro. Se você não sabe, eu tenho um grupo de apoiadores do Catarse. Sempre deixo ali na descrição. Se você quiser participar. Tem sorteios. Tem clube do livro. Tem bastante coisas. Então, vai participar, tá? Tem cebinho e tal. Enfim. Participa do clube do livro. Eu li esse livro com o clube do livro. E foi sensacional. Eu não esperava que essa leitura ia ser tão marcante pra mim. Ele é muito diferente dos outros livros que eu li pra mim. A experiência que eu tive de leitura dele foi muito diferente. Porque eu já li outros livros que falavam sobre pessoas em cativir. E coisa assim. Outros livros que me passaram essa sensação de claustrofobia. Mas não como esse livro aqui. Esse livro, ele passa uma sensação de isolamento. E, tipo, desilusão. Que é muito absurdo. Pra autora passar a mensagem que eu consegui absorver. Ela só foi possível. Porque esse livro passa essa sensação absurda de agonia. Durante você estar lendo o livro inteiro. O livro, ele não tem violência. Ele não tem essas coisas gráficas de gore. Mas ele passa essa sensação de destruição da mesma forma. Então, você vai pensar muito. Você vai ficar... Quando você vai entrando em conexão com a personagem. E vai vivendo, assim, a vida dela. Ai, gente. Assim, olha. Tem um episódio do meu podcast. Que se você já leu esse livro. Ou se você tem interesse em ler. Depois que você lê. Vai lá ouvir o meu podcast. Que é... Que eu falo sobre a utilidade da vida. Eu também tenho um podcast. Esse ano também eu fiz um podcast. Maravilhoso. Vai ser a segunda temporada em janeiro. Então, né. Eu tô muito orgulhosa do meu podcast. Eu acho que ele ficou realmente maravilhoso. Eu falo. Eu gravo ele de noite. E tô no escuro. E tem coisas que eu não consigo falar. Tipo, na luz do dia. Ou com a câmera na minha cara. E daí eu encontrei esse lugar de conforto. Pra falar essas coisas. Que... Ai, eu gostei muito. Realmente é um projeto que eu tenho muito orgulho. O meu podcast. Então, vai lá ouvir o meu podcast. E eu falei desse... Esse livro foi tão entanto. Que eu tive que reservar um podcast inteiro. Pra falar sobre o que eu senti. Eu não falei exatamente da história. Mas eu falei sobre todas as coisas. Que me fizeram pensar. Depois da leitura. Que eu acho que as leituras. Que são as minhas leituras preferidas. São essas. Como se fossem parasitas. Que vem e bota ovo na minha cabeça. E aí o ovo eclode. E tem uma criatura nova na minha cabeça. É esses livros. Porque eu nem sei se foi isso. Que é o mesmo que a autora quis passar. Mas assim. O que eu senti foi uma coisa transformadora. Sabe? Aquele tipo de livro que mexe com a química do seu cérebro. Esse foi um dos livros que mexeu com a química do meu cérebro. Não sei se todo mundo que lê vai gostar. Mas pra mim foi assim. Absurdo. Absurdo mesmo. Foi assim. Maluco. 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 Outro livro que eu também li no clube de membros. E também foi favorito. Foi esse aqui. O Parque das Irmãs Magníficas. Esse livro eu demorei um mês pra ler. Ele foi tipo. Mais demorado do ano. Nunca demorei tanto assim. Esse ano pra ler um livro. E ele é bem curtinho. Mas esse aqui tem muita violência. Ele vai falar sobre. É a realidade de uma mulher travesti. Ali em Córdoba. Que é uma cidade de. Da Argentina. Então. A personagem vai vivendo ali. Desde quando ela sai de casa. Ela entrou na faculdade. Mas ela que sai de casa. Então ela tá numa cidade nova. Uma cidade grande. E pra se sustentar. Ela tem que se prostituir. Então ela vai ali nesse parque. Né. Onde tem essas outras mulheres travestis. E ela vai entrar ali nesse grupo. E vai ser acolhida por essas outras mulheres. E vai contar um pouco do dia a dia delas. E tal. E assim. É violência a todo momento. Você tem que ter muito estômago. E você tem que ler assim. Com a alma. A mente. O coração aberto. Pra acolher essa personagem. Porque ela vai sofrendo tanta coisa. E é tão absurdo. E é tão desesperador. São desesperos diferentes. Eu acho. É do... Eu que nunca conheci os homens. Pra o Parque das Irmãs Magníficas. E esse livro aqui. Da Camila Sousa Vilada. Que é uma escritora travesti argentina. Ela escreve com uma poesia. Ela escreve com uma delicadeza. Então assim. É maluco. Como você pode às vezes ler um texto tão violento. Com uma escrita tão bonita. Que deixa tudo mais pesado de sentimento. Sabe? Porque é muita coisa. Ao mesmo tempo que você tá lendo um parágrafo lindo. Com uma junção de palavras. Uma poesia ali. A mensagem é muito sofrida. É muito triste. Então foi realmente o livro que me marcou muito. Tem um audiobook. Narrado também por uma travesti. Também muito legal. Se você gosta de audiobook. E foi muito intenso esse livro aqui. Foi assim. Muito pesado. Mas foi muito necessário. E realmente uma ótima escritora. Gente. Uma escritora muito boa. Tanto que aqui nesse livro. Ela vai colocar algumas coisas. Inspiradas na vida dela pessoal. Então ela também saiu. E foi pra Córdoba. Então assim. São coisas similares com o que a autora passou. Mas né. Não é uma autobiografia. É uma coisa ficcional. Tá? E aí depois. Não foi depois também. Mas eu li também. Entrei na minha vibe. Deuses greco-romanos. E começou com Circe. Eu. Como eu viajei. Fui pro Louvre esse ano. E também né. Vi algumas outras exposições em Florença. Eu tava querendo né. Ler um pouco mais sobre mitologia greco-romana. Pra né. Ver as obras. E absorver certinho. Melhor as coisas. Eu já tinha lido antes. Livro sobre mitologia. Já tinha alguns mitos gregos que eu sabia. E aí eu li esse aqui. Circe. Que foi na verdade. Meio que o principal. O primeiro assim. De todos. E eu gostei. Horrores. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto. Aqui. A Circe. Ela é uma feiticeira. Que aparece na Odisseia de Homero. É uma coisa bem pontual. Ela é uma mulher feiticeira. Que transforma os homens em porcos. Um negócio assim e tal. Então a Odisseia tem que né. Tem que lutar com ela e tal. E aqui é uma romantização. E a gente vai entender. Tipo meio que. Da onde que ela veio. Porque ela é uma deusa. Ela é filha de Hélio. Que é um deus. Que veio antes de Zeus. E daí ele foi rebaixado. Quando o Zeus tomou o Olimpo e tal. Então assim. É meio que uma romantização da vida da Circe. Então. Desde quando ela nasceu ali no meio desses deuses. E a relação totalmente maluca desses deuses. E ela se encontrando. Ela sendo banida pra essa ilha. E ficando lá. Isolada. Eu acho que esse foi um dos melhores livros de romance de formação que eu já li. Porque dá pra você ver mesmo a evolução inteira da personagem. Porque apesar de ela ser uma deusa. Ela viver por muito tempo. E basicamente ela vive imutável né. Porque Deus não tem muita mudança ao longo do tempo. E ela fica sozinha isolada nessa ilha. Mesmo assim ela tem esse amadurecimento mental. E eu achei incrível. Porque são poucos autores que conseguem fazer essa mudança. Com nuances e sabe. Essa coisa toda. Tanto que a Circe do começo é uma tapada. Gente que mulher tonta. E a do final. Ela se transforma numa puta mulher sabe. Então é muito legal você ver essa evolução dela. Eu gostei muito de como a autora criou esse mundo todo. Óbvio que já existia né. O mundo dos deuses gregos. Mas assim. A atmosfera que ela criou nas palavras. E na construção desse cenário. Dessa atmosfera toda do livro. Eu achei muito boa. Eu gostei bastante. Sabe assim. Me senti muito imersiva nesse livro. Então. Foi uma leitura que. Que me despertou muito interesse. Tanto em ler outros livros que fazem essa romantização. De deuses da mitologia greco-romana. Deuses e personagens da mitologia greco-romana. Então. Fiquei muito interessada em ler mais. Tanto que eu li Psiquieros. E também quero ler outros. Essa autora também fez a Canção de Aquiles. Que eu ainda não li. Mas eu li uma outra dela. Que é Galanteia. Galanteia. Galateia. Que também muito bom assim. Toda essa atmosfera. E ela trazer essas histórias. De muito tempo atrás. E. Dá uma personificação. Que conversa muito com os dias de hoje. É incrível. Então assim. A Circe aqui. Ela vai falar sobre violência. Ela vai falar sobre. Relação de abandono parental. Vai falar sobre. É. Autodescoberta. Vai falar sobre a relação dela. Vai falar sobre ela. Enfim. É muita coisa. E o papel dela. E ela como uma deusa mulher. E. Cara. Eu achei realmente muito sensacional. Ela transformou uma história assim. Sabe. Enriqueceu horrores assim. A história da Circe. E eu estou gostando muito dessas. Desses recontos. Sabe. Então a Circe foi um também que. Gostei demais de ler. Viu. Gostei bastantão de ler. E aí. Esse ano. Foi o ano que eu. Finalmente consegui ler. Capitães da Areia. Que é um livro que eu tinha começado. A leitura muito tempo atrás. Não tinha conseguido. Engajar nela. Não estava conseguindo. Me conectar para terminar a leitura. E eu li esse ano. E também né. Clássico da literatura brasileira. Vai falar sobre esse grupo de meninos. Que são órfãos. E outros que fugiram de casa. Que vivem nesse trapiche. Que é um lugar ali na praia. Em Salvador. Na Bahia. E vai contar. Principalmente sobre essa realidade. Dessas crianças. Que vivem a margens. Sobrevivem através de furtos. E roubos. E coisas legais. E não tem nenhum tipo de adulto. Que cuida dela. Só tem um padre. E uma mãe de santo. Que são as figuras. As únicas figuras adultas. Para esse monte de moleque. E ali eles fazem essa irmandade. Liderado por Pedro Bala. E assim. Os meninos eles são. Muito. Odiados pela sociedade inteira. Porque eles são os meninos do crime ali. E tal. E aí. Ninguém tem paciência mais com eles. E eles. Sabe assim. Tenta levar para o reformatório. Só que o reformatório é tipo. Uma tortura horrível. Então. Enfim. Eles são violentados. E agredidos. De diversas formas. Eles são crianças. Então. Eles tem. Sei lá. 10. 11. 12. 13 anos. 14. Então assim. São crianças. Que cresceram ali na rua. Sem ninguém. Sem nem amor. Sem nada. E vai contar a história deles. Então. Tem vários personagens aqui. Que você vai vendo. Se relacionando. E cada um deles. Como que eles vivem nesse. Nesse mundo largado. Então. Como que eles vão comer. O que eles vão fazer. Como que eles vão se relacionar. Então. Tem. Muitas crianças. Que tipo. Viram assassinos ali. Tem outros que já estão ali. É. Entram. Tipo. Tem relações com. Com prostituta. Às vezes. Muito novo. Que é uma coisa meio abuso. Passa por abuso sexual. Gente. É um negócio assim. É. É muito agonizante. Sabe. É muito. Muito. Muito agonizante. E é um livro que. Que eu acho muito necessário. Porque existe. Essas pessoas ainda. Sabe. Ainda. Exige. Por exemplo. Quando eu fui pra São Paulo. Tem um amigo meu. Que ele me alertou. Sobre as crianças do crime. Da Paulista. Que tem um monte de garoto. De. Né. Criança. Que fazem assaltos. Na Paulista. E aí. Quando eu tava vendo esse livro. Eu fiquei pensando. Nesses meninos. Essas crianças. Que. Hoje em dia. E esse livro aqui. Ele é de quando? Sabe. Ele é. Foi com o tempo. Que ele lançou esse livro. Cara. E o que mudou? Sabe. Acho que ele é de 37. É. É aquele livro. Que você fica pensando muito. Que. O Brasil. Ele não é simples. Não tem como você. Simplificar as coisas. Não tem como você. Tratar tudo no preto. No branco. De assim. Sei lá. São crianças. Sabe. Então. Hoje em dia. A gente tá muito mais alerta. Pelo menos. Na minha. Na minha rede social. Que eu tô. Visserida. Alerta. Criação de crianças. E tal. Sabe. Vamos criar ali. Com respeito. As crianças. Sabe. Né. E tratar as crianças. Como se fossem pessoas. Não como se fossem bichos. E. E aí. Você lê esse livro. Dessas crianças. Que não teve. Nada. Ninguém. Não teve onde dormir. Sabe. Assim. Essa coisa. Daí. Você fala. Gente. Essas crianças. Entraram para o crime. E aí. E aí. Vai fazer o que? Se elas. Foram presas. Lá para o reformatório. Vão ser torturadas. O que você espera. De uma pessoa. Que cresceu assim. Sabe. E aí. Nossa. Cara. Enfim. Ao mesmo tempo. Que você se apega. Você vê. Esses personagens. Que você se apegou. Fazendo um monte de coisa. Condenável. Sabe. E aí. Ao mesmo tempo. Você fala. São crianças ainda. Não são adultos. Ao mesmo tempo. Eles agem. Como se fossem adultos. As pessoas veem. Como se eles fossem minis adultos. Só que eles não são. Eles são desenvolvimento ainda. Eles. Enfim. E aí. Você vai ver. Sobre. Esse período. De. Desse grupo de meninos ali. Então. Não vai falar sobre todos os meninos ali. Que ficam no trapiche. Todos esses. Capitães da areia. Mas vai falar sobre alguns deles. E meio que essa passagem deles. Assim. Sabe. Meio que se formando como adultos. E cada um deles vai pra um canto. E. Olha cara. É uma leitura obrigatória. Para todo brasileiro. Assim. É um negócio meio. Enfim. E eu gostei de ter esperado pra ler. Quando eu tava pronta. Sabe. Porque ficar. Quando eu peguei o livro. Pela. Quando eu peguei o livro pra ler. Pela primeira vez. Eu tava muito arrastando com a barriga. Sabe. Tipo. Meu Deus. Eu tenho que ler. E. Não. Eu. Peguei. E realmente fui lendo. Assim. Sabe. Emergida na história mesmo. Conectada com os personagens. Interessada. E. Isso faz realmente a leitura ser. Diferente. Faz a leitura realmente te tocar. Porque você tá lendo por obrigação. Uma parte depois da outra. Você não vê a hora pra acabar. Eu acho que isso destrói. Se você tá lendo um livro assim. Por prazer. Abandona. Porque. Talvez. Abandona. Deixa pra lá. Pega o livro depois. Quando você tá afim. Porque. Ficar se obrigando a ler uma coisa. Eu acho que. Você perde. A magia da coisa. Sabe. Então. Não é assim que funciona. Pelo menos. Leitura de prazer. Sabe. Então. Cara. Que dó. Sabe. Assim. Eu acho que. O mais bizarro. É você pensar que essas crianças. Todas elas. Têm traumas. E não é simples. Não é você pegar as crianças. Da rua. Enfiar na casa. E esperar que essas crianças. Que vivem largadas na rua. Em situação de abandono. Vão agir como as crianças. Que cresceram em casa. Com o pai amoroso. A vida inteira. Sabe. Não. Não vai ser assim. Não tem como ser assim. Então. E aí. Eu li um livro fofo. Um livro fofo. Eu acho que é o livro mais fofo. Um livro fofo. Daqui. Da lista. Que é. O Castelo Animado. Que eu também entrei na minha vibe. Estúdio Ghibli. Que eu assisti um monte de filme. Do Estúdio Ghibli. E aí. Eu li o livro. Pra assistir o filme. O Castelo Animado. E o livro é muito melhor. Do que o Castelo. Do que o filme. Tá. Só dizendo. Eu achei muito melhor do livro. E. Eu gostei muito. Muito. Da narrativa. Eu gostei muito. Desse mundo fantástico. Eu gostei muito. Foi muito gostoso. Fazia tempão. Que eu não li o livro de alta fantasia. Assim. Que me despertava tanto esse encantamento. Sabe. Realmente. Fiquei encantada. Então. Aqui a gente tem personagens muito cativantes. Que tem. Seu lado bonito. Seu lado feio. Seu lado bimbado. Seu lado corajoso. E esse mundo todo fantástico. E personagens corajosos. E uma maldição. E toda essa questão. Eu adorei ler. A escrita da Diane. Da Diana. Eu achei incrível. Eu li depois também. A Casa de Muitos Caminhos. Falta o livro 2. O Castelo do Ar. Para eu ler. Mas assim. Me apeguei muito. As personagens. Achei sensacional. A Sophie. É incrível. Ela ter virado uma idosa. E ela realmente. Agindo como idosa. Foi tudo para mim. Ela ser uma futriqueira. Ai. O Hall também. Ai gente. Eu achei maravilhoso. Foi assim. Também. Um presentinho. Esse ano. Esse livro. Eu nunca tinha me interessado muito. Até que eu vi uns edits. Do filme. Eu falei. Hum. Vamos ler isso aí. Ver qual é. Tão lindo. Gente. Tão maravilhoso. Tão gostoso. Tão querido. Tão conchegante. Ai. Foi maravilhoso. Assim. Tudo para mim. Você gosta de fantasia. Desse tipo de livro. E ai. Eu comprei o box. Que é muito bonito também. Mas tem uma edição gringa. Desse livro. Que cara. Me fez. Pensar. Em cometer loucuras. Viu. Vou tentar deixar a foto aqui. Que é uma edição. De colecionador. E é muito caro. Mas é tão lindo. Enfim. Né. Li muito livro. De questões sociais. E um deles. Também foi. Não tão branca. Que também li para o clube. Do clube de membros. Aqui do canal. E a gente discutiu. E foi sensacional. Porque esse livro. Ele foi escrito em 1929. E ele vai falar sobre colorismo. Nos Estados Unidos. Então a autora. Jessie R. Fawcett. Ela é uma das pioneiras. Escritoras. Do movimento preto. Do movimento negro. Nos Estados Unidos. E ai. Ela vai falar sobre essas duas irmãs. Elas não são gêmeas. E elas crescem nessa família. Inserida. Nessa comunidade preta. Só que a Angela. Ela tem a pele mais clara. Então ela vê que em alguns momentos. Ela se passa por branca. Enquanto o pai dela. E a irmã dela. Que tem a pele mais retinta. Não. Então ela percebe. Que ela pode transitar por esses lugares. Onde se as pessoas soubessem que ela era preta. Ela não poderia. Porque né. Novamente. Estados Unidos. Né. Década de 30. Né. O apartheid. Toda essa discriminação. Ao mesmo tempo que fala sobre questões raciais. É um romance de formação também. Porque você acompanha a Angela e a irmã dela. Crescendo. Principalmente a Angela. Foca mais na Angela. E ela tem sonhos. E ela vê que se ela contar pras pessoas que ela é preta. Ela não vai realizar esses sonhos. Daí ela fala. Tá. E foda-se. Eu vou simplesmente ir. Se alguém me perguntar eu falo. Mas por que que eu vou falar? Se ninguém me perguntar. E ela simplesmente vai pra Nova York. E viveu o sonho dela de ser uma artista. De ser uma pintora. E as consequências disso. Das consequências da interação dela com esse bando de branco. E desses racismos que tem na sociedade. E assim. Eu achei sensacional. Principalmente porque é um livro escrito em 1929. E ele foi trazido aqui pro Brasil. Pela editora Escureceu. Ele fez parte de um apoio coletivo pra publicar o livro. Eu não tenho livro físico. Eu tô louca pra ter livro físico. Eu gostei muito. Assim. Eu gosto desses livros onde você acompanha a personagem. E a Angela. Ela é uma personagem que ela quebra muito a cara. Ela tem muitas assim. Ao mesmo tempo que ela pode ser muito cruel com a Armandela. Ao mesmo tempo ela vai aprendendo. E eu acho que isso que é incrível. Nesses livros de romano de formação. Que os personagens eles mostram como eles são. Que tem coisas boas e tem coisas ruins. E a gente assim. Quando tá crescendo. A gente faz um monte de merda. A gente trata as pessoas igual lixo. Às vezes a gente é tóxico. A gente tem um momento de egoísmo. Onde a gente foca mais na nossa vida. E enfim. Causa dores nas outras pessoas. E se mete um monte de merda. E eu acho assim. Me apeguei tanto a Angela. Gostei tanto de acompanhar o crescimento dela. Sabe. O descobrimento. Ela descobrindo o que ela queria pra vida dela. E as pessoas que ela queria perto dela. E de tudo que ela viveu. Sabe. E eu gostei que é um livro que acompanha a vida dela. Por exemplo. Desde quando ela é criança. Até os 28 anos. Então. É um tempo ali. Sabe. Não é uma coisa de. Ela tem 21 anos. E ela vai descobrir tudo em um ano. Não. Eu gostei que tem um tempo. Ela vai se envolvendo em relacionamentos. Assim. Que não são tão bons. E. Sabe. Ela se descobrindo. E eu achei sensacional esse livro. Eu gostei muito dele. Mas tem que ter paciência. E consciência. Que é um livro que foi escrito quase 100 anos atrás. Sabe. Então assim. Não vai ter aquele livro contemporâneo. De romancezinho. Sabe. Mas eu achei ele super interessante. Outro livro também. Que foi uma grata surpresa. Que eu não tava dando nada. Foi uma série das irmãs Hollow. Que esse livro aqui. Eu li. No Halloween. Em outubro. Que é onde eu li coisas macabras. E foi muito legal. Eu adoro ler livros. Sobre relações de irmãs. E aqui a gente tem três irmãs. Que aconteceu o seguinte. Elas são crianças. Tem entre ali. 11 e 7 anos. E elas são em Andeburgo. Que é uma cidade meio misteriosa. Macabra. Essa coisa toda. Né. Cultura celta ali. Aquela coisa toda. Enfim. E aí elas somem. Na virada do ano. E aí os pais dela ficam loucos. Procurando elas um mês inteiro. E depois elas aparecem. Tudo nada. Sumiu. Apareceu. E elas aparecem peladas. A menina de 7 anos. Que tinha os dentes caídos. Volta os dentes dela. E elas tão com o cabelo branco. E elas tão esquisita. E aí assim. O que que rolou aí? E assim. A família delas. Não vai ser a mesma. Depois disso. E aqui o livro ele conta. A partir de quando elas tão adultas. Então a irmã mais nova. Ela tem os seus 17 anos. E. As duas irmãs mais velhas dela. Uma se tornou uma. Uma roqueira. Ela toca numa banda. Assim e tal. E a outra. É uma tipo. Foi uma modelo. Top model. E daí virou uma estilista. E tipo. Super famosa. Tipo. Fama de. Sei lá. Se ele não é bom. Sabe? É um negócio assim. Muito famoso. E aí. Coisas vão acontecendo. É um livro que ele mescla muito. Esse. Esse. Esse sobrenatural. Macabro. Ele não é um livro de terror. Então você não vai ter tipo. Medos. Mas ele vai falar sobre coisas feias. Sabe? Então aqui eu gostei muito. De que eles. Trabalharam muito essas questões. De por exemplo. É. Pros celtas. Antigamente. Eles achavam que. O mundo sobrenatural. Ele estava. Meio que junto com o nosso mundo aqui. Não tinha essa coisa de tipo. Ah lá no céu. Sabe? Eles estavam aqui. Então tinha alguns portais. Né? Eles acreditavam ao redor do mundo. Que em determinado momento. Você podia transitar entre esses mundos. Então meio que essas meninas. Escapulim por esse outro mundo ali. E tem essas criaturas meio que obscuras. Essas coisas todas. E eu achei incrível. Foi maravilhoso. Eu gostei da escrita. Eu gostei dos personagens. Eu gostei. Aí eu achei incrível. Simplesmente tudo pra mim. Tudo que ele propôs. Sabe? Um livro contemporâneo. Macabro. E eu gostei que ele foi muito visual. Sabe? Ele teve toda essa carga. Essa atmosfera macabra. De decadência. Sabe? Tipo. Coisa podre. Então assim. Meu. Nossa. Tem muito novo. Tem muita coisa podre. Muita gente em decomposição. Mas eu achei tão legal. Eu gostei tanto. Ao mesmo tempo. Ele traz meio que essa beleza. Na decadência. Aí gente. Eu achei incrível. Sério. Eu achei maravilhoso. Gostei muito. É meio que um conto de fadas. Moderno e sombrio mesmo. Incrível. Eu adoro a relação de irmãs. Eu achei elas maravilhosas. Enfim. Adorei. E aí também teve. Helena Ferrande. Mentira. Esse aqui é o plus. Também teve. Isaac Asimov. Como é o robô. Finalmente li um livro do Isaac Asimov. E o que foi esse livro aqui? Esse livro aqui eu ganhei de presente. Do Eduardo. Muito obrigada. Ele faz parte do clube de membros. E. Se você quer ler um livro sobre inteligência artificial. Aqui está. Porque ele simplesmente é incrível. E ele foi escrito. Há muito tempo atrás. Tá. Ele não é. Foi escrito antes da internet. E é que. O jeito que o Isaac Asimov imaginou. Como seria. Tipo. A inteligência artificial. Apareceu que ele veio para o futuro. Viu ali. Tal. E já te repetei. Etc. E vou. Estou lá. Escrever um livro. Foi. Basicamente isso. Eu achei incrível. Sensacional. É um livro de contos. Então. Tem vários contos. Nesse universo. Futurista. Que ele inventou. Não tinha na internet. Ele criou isso aqui. Sem saber da internet. Puta que pariu. Caralho. Sabe assim. Tem livros contemporâneos. De ficção científica. Que as pessoas não são. Um terço. Do que o cara imaginou aqui. Sem internet. Cara. Eu fiquei. Olha. Olha. Realmente. Foi assim. Absurdo. E é muitas reflexões. Porque eu gosto desse livro. De ficção científica. Que ao mesmo tempo. Que está ali. Falando sobre um troço. Super tecnológico. Vai falar muito. Sobre questões. Humanas. Sobre crenças. Sobre empatia. Sobre. Tanta coisa. E é muito inteligente. Cara. É um conto muito esperto. É muito inteligente mesmo. Eu adoro ler um troço. E falar. Cara. Esse cara é muito esperto. Parabéns. Me sinto até um pouco mais inteligente. Sabe. Falo. Cara. Parabéns. Você está de parabéns. Muito incrível. Eu acho que também tem um audiobook desse aqui. E assim. Recomendo demais. Se você gosta de ficção científica. Se você não gosta. Interesse em ler. Por favor. Lê. O robô. Tá. Por favor. Muito incrível. Muito maravilhoso. Super 10 de 10. E aí. Como bônus. Eu quis colocar. A filha perdida. Helena Ferranti. Que foi um dos últimos que eu li. E a Helena Ferranti. Eu não sei qual é a dela. Eu não sei quem ela é. O que ela faz. Como que funciona a cabeça dela. Aonde que ela vai. Pra pegar essa inspiração. Mas parece. Que ela está em contato direto. Com as experiências. Do que é ser uma mulher cis. Entendeu? Então assim. Tanto que quando eu li. A. A. Amiga Genial. Eu falei. Cara. É isso aí. Um retrato. De como é. Entrar na puberdade. E todo esse inferno. Que é o seu corpo mudar. E depois. Os meninos te olhavam. De forma estranha. E daí. Você olha pro seu corpo. Ele tá esquisito. E daí. Você fica pensando. Meu Deus do céu. Que é isso. E daí. Você ser mulher na sociedade. Que fala. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Você fala. Puta que pariu. Que inferno. Não pode fazer nada. Essa bosta. E aí. Você fica tipo. Tá. Mas aí. Se eu beijar o cara. Eu vou ser puta. Se eu não beijar você. Não sei o que. E aí. Meu Deus. Que inferno. E aí. Aqui. Você fica tipo. Porra. Ser uma mãe de 40 anos. É foda cara. E aí. Eu fico. Tanto que teve uma parte aqui. Desse livro. Que ela respondeu uma coisa. Que eu pergunto pra minha mãe. Faz muito tempo. E a minha mãe não soube responder. Sobre o que a minha mãe faz. Entendeu? E tipo assim. Por exemplo. A minha mãe. Ela tem uma peculiaridade. Que ela não inventa. Mas ela aumenta. Então assim. Tem coisa. Que ela vem e fala. Tipo. Porque você falou. Eu falei. Mãe. Eu não falei isso. Em momento algum na vida. Você me ouviu falar isso. Então ela inventa. Tipo. Ela não inventa. Ela fala umas coisas. E eu falo. Mãe. Eu não falei isso. Então ela fala. Falou sim. Eu falo. Não falei. Eu falo. Você fez. Essa coisa. Que a minha mãe. Parece que é um negócio. Que eu não fiz. Mas eu poderia ter feito. Mas eu não fiz. E aí. Eu fico. Tipo. Mas você tá inventando. E aí. Tem uma parte. Desse livro. Que a personagem. Ela simplesmente. Explicou. O porquê. A minha mãe faz isso. Que é basicamente. O porquê. Aqui. A personagem. É uma mãe. De 40 anos. Ela tá ligando com a filha dela. E aí. Ela conversa com a filha dela. E ela fica. Tipo. Ah. Mas você. Você falou isso. Daí. A menina fala. Não falei não. Você tá inventando. E aí. Ela joga a seguinte sacada. Que eu falo. Ai meu Deus. Enfim. Ela fala assim. Que as mães. Vem. O não dito. As mães. Vem. Aquilo que o filho não fala. E as vezes. Elas. É. Se confundem ali. Com o que foi dito. E o que não foi dito. Porque as mães conseguem olhar. Através dos filhos. Então as vezes. Você não precisa falar. Pra sua mãe saber. E aí. As vezes. Ela fala. Você falou isso. Mas você não falou. Você tava sentindo. Pensando. Mas você não. Explanou. Mas ela já sacou. Entendeu? E aí. As vezes. Ela esqueceu. Que você não falou. E aí. Fica aquela coisa. Entendeu? E as vezes. Você fala assim. Por exemplo. Aí a mãe falou. Ai. Porque você disse. Que você tava com saudade. De comer minha comida. Não falei. Mas eu tava. Mas eu não falei. E eu falei. Mãe. Eu não falei isso. Ela falou. Você falou. Eu falei. Não falei. Mas só de eu estar lá na casa dela. Comendo a comida dela. Ela já absorveu. Essa informação. Que eu não disse. Na cabeça dela. Como dito. Entendeu? Tipo. É um jeito bobo. Assim. De explicar. Mas cara. Ela. Eu não sei. Como dizer. Mas assim. Cara. Que delícia ser letrada. Que delícia ler. Porque cara. Daí aqui. Você realmente. Tá na cabeça. De uma mãe de 40 anos. Que tá. Passando as férias na praia. E tá ali. Repensando a vida dela. A relação dela. Com a filha dela. Enquanto ela tá obcecada. Por uma outra criança. Lá aleatória. Abismada. Eu tô abismada. Com essa mulher. E eu tô com muita vontade. De terminar a série napolitana. Mas eu tô com medo. Ao mesmo tempo. Tô esperando ler outro livro. Eu coloquei um livro dela. Dia já mandou. Pra ler. Em 2024. Eu ouvi no audiobook. Esse aqui. Foi incrível. Maravilhoso. Cara. Mas assim. Umas coisas. Que ela fala. E eu falo. Vou marcar. Pra conversar com a minha mãe. Sobre isso. Porque é isso. Às vezes. Sei lá. Minha mãe faz umas coisas. Que eu não entendo. Porque ela faz essas coisas. E daí. Lendo esses livros. É como se eu tivesse lendo. Na cabeça da minha mãe. Mesmo que não seja minha mãe. Entendeu? Porque mãe. É meio que um negócio parecido. Sabe? É tipo mãe. Tem vários tipos de mãe. Mas às vezes. Tem um negócio ali. Alguns tipos. Entendeu? E daí eu. Enfim. Eu acho que assim. Eu conseguiria. As horas pra falar. Explica a minha mãe pra mim. Querida. Eu acho que ela vai conseguir. Eu acho que a única pessoa. Que vai entender a minha mãe. Não é nem a minha mãe. Ai. Meu filho. Ai mãe. Desculpa. Mas é isso aí. Querida. Não que essa mãe. Seja igual a minha mãe. Porque essa mãe aqui. É meio maluca. É muito maluca. Mas afim. Mas é um negócio de tipo. Sentimentos. Sabe? Que tipo. Conversando com a minha mãe. Eu peço umas coisas ali. Daí eu leio aqui. Eu falo. Relações. Sabe? Mas não é a mesma coisa. Claro. Porque as pessoas são diferentes. Me traz coisas pra pensar aqui. Viu? Ai. Eu adoro ler. Porque parece que eu tô. Entrando na cabeça de alguém. Cavucando. Pensamentos. Falando. Ai. Já foi por isso aqui. Entendi. 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 Principalmente pessoas adultas. No geral. Às vezes parece que eles explodem. Com muito. Às vezes é uma coisinha mínima. E de repente a pessoa explodiu. Você fala. Porra. Que sentimentos exagerados. Por que você tá fazendo isso? Porém. Tem uma explicação. Obviamente tem uma explicação. Porque a pessoa tá ali. Tá viva. Faz um tempo. Então tem muita. Espinho. Grudado nessa carne. Entendeu? E daí às vezes você esbarrou ali. Sem querer. Espinho entrou na carne. E a pessoa gritou. Enfim. Uma coisa assim. Daí você fala. Nossa. Mas precisa de tudo isso. E daí lendo livros. Você vai percebendo. Tipo. Porra. Você meio que. Vai conseguindo sacar. De onde que vem umas coisas. Óbvio que você não vai saber exatamente. O que que passa na cabeça de outra pessoa. Mas você vai. Tendo um pouco mais de empatia. Você vai vendo que. Talvez tenha coisa dali. Entendeu? Você vai. Meio que. Aprendendo uma língua. Que você nunca vai ser fluente. Sabe? Umas coisas aqui. Umas coisas ali. Enfim gente. Essas foram as melhores leituras do ano. Espero que vocês tenham gostado. De acompanhar. E eu quero saber o que que vocês leram. Escreva ali nos comentários pra mim. Por favor. Diga pra mim. E é isso gente. Não esqueçam. Deixar no comentário ali. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Beijo pra vocês. E até mais. Tchau. 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 Tchau.